O bonitinho, assaná o amor O amaní, vem meu odizé A zoiá de um homem, oxê com o céu O meu rumo, o meu benívia O meu rumo, o meu bem, oxê com o céu O amaní, vem meu odizé A zoiá de um homem, oxê com o céu O meu rumo, o meu benívia O amaní, vem meu odizé O amaní, vem meu odizé Amém. 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 E na boa, te vou, na boa, te dá Na boa, te dá Na boa, minha cobalha no sul Na boa, te dá A de minha dor E no rei, e no rei, e no rei Na boa, te dá Eu sou outra A de minha cobalha no sul Na boa, te dá Na boa, te dá E no rei, e no rei A de minha cobalha no sul E no rei A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL